Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Desembarcador Frederico 37 e aproveite. Então Ronaldo Siqueira, presidente do Cicobi, Crede Copa falando aqui pra gente, do Renan Sena Talino, que retorna em 2022, ampliado, presidente. Sim, nós recebemos spoiler, o município de Passa, a prefeitura que faz e tem esse projeto. Projeto do ano passado, igual eu estava comentando há pouco, nós entramos no projeto nem tanto pela beleza, que nós não conhecíamos o que ia ser feito, mas pelo espírito de melhorar o clima motivacional da cidade, porque nós estávamos saindo de uma pandemia, vamos assim por dizer. E foi surpreendente, foi maravilhoso. E agora esse ano, eu tive um spoiler ali de que veio, aí esse ano realmente não vai ter nada a perder de grandes cidades turísticas, igual Gramado, que faz. O evento, a iluminação, a decoração vai acontecer em toda a extensão da Getúlio Vargas, do início da Praça do Eduardo até o PTC. E são decorações grandes, com bastante luz. Então isso, se o ano passado já foi um sucesso, trazendo pessoas para visitar a nossa cidade e aqui, gastando e fazendo seu consumo, esse ano vai ser muito maior. O ano passado, a estimativa é que houve um aumento de 10% além do normal, do que estava previsto para o consumo do Natal. Esse ano vai ser muito maior. Isso traz riqueza para a cidade, movimento para o comércio e geração de emprego. E é importante que as pessoas participem, né, Ronaldo? Que as empresas, que as cooperativas. O Cicobi abraçou a iniciativa o ano passado e espera que outras pessoas façam, que outras empresas, outras associações, outras cooperativas façam o mesmo. Sim, porque o que eu falo? Se o ano passado nós entramos pensando em melhorar o clima, não, na patrocínio desse ano é da mesma forma. Nós estamos pensando em quê? Trazer atratividade para trazer turismo para a cidade, para melhorar o comércio. Afinal de contas, o Cicobi é o comércio que movimenta a nossa instituição. Então nós temos que estar para e passo juntos. Estamos em estádio de mão dada. Então nunca iremos furtar dessa participação. Estamos aí novamente e convidando as outras pessoas que vêm. Porque não é só o patrocínio, o aparecer do Cicobi. É o clima, é a melhora no astral, na talidade das pessoas e o turismo que vem em Patos de Minas para conhecer e para ver. O que vai ser muito grande. Pode ter certeza que nós não vamos perder em nada para as cidades que se preparam o Natal há anos, como é o caso de Gramado. Nós estaremos aqui fazendo o mais bonito possível. Natália, peço falando aqui para a gente do lançamento do projeto Renascer Natalino. Natália, que vem com mais força ainda esse ano. Vem, né? O ano passado. Você sabe, a gente teve a oportunidade de ir lá no Patos hoje anunciar quais eram as atrações de 2021. E hoje a gente está lançando o projeto de 2022, que vai ser um Natal ainda maior, mais bonito, com mais pontos instagramáveis, né? Para receber aí pessoas de toda a região. Serão 10 praças iluminadas. São 10 praças, né? São todas as praças da Getúlio Vargas. Então a gente começa lá no PTC, termina na do Eduardo, temos a projeção que o pessoal gostou muito, a casinha do Papai Noel. Além dessas praças, a gente tem os prédios públicos em volta, o túnel da José de Santana e muita atração cultural. Além disso, tem a volta do trenzinho do Papai Noel. Tem, o trenzinho, né? Que é promovido pela CDL, seus associados. Está de volta. A gente sabe que as pessoas estavam com muita saudade, né? É uma ação dentro da promoção da CDL, mas que foi incorporada aí pelo Renascer Natalino. Então a gente tem não só a casinha do Papai Noel recebendo as crianças, mas o passeio no trenzinho também. Como participar, Natália, da promoção, né? Como é que os empresários podem participar? E como é que os lojistas podem participar da campanha? Isso. Esse Natal, ele é feito a muitas mãos, né, Maurício? Então, ano passado, a gente conseguiu reunir as entidades, a prefeitura e o setor privado, que foram as empresas que doaram para que esse Natal acontecesse. Esse ano a gente conseguiu organizar um pouquinho mais, a gente vai receber mais parceiros, mais apoiadores, né? E as empresas vão poder participar com cotas. Então, cada praça tem um número de cotas, cada cota tem uma contrapartida de mídia aí para participar com a gente, para ter a sua marca associada a esse grande evento. E quem quiser pode procurar tanto no Instagram do Renascer, manda um direct lá, que é arroba Renascer Natalino, ou a nossa equipe da Abril, a Marisa, né, também, que está fazendo essa captação. Cristina Lopes é lojista, Cris, e teve a experiência do primeiro Renascer Natalino no ano passado. Você acha que contribuiu, que melhorou com o astral, com os negócios? Sim, contribuiu muito. As pessoas acabam tendo, assim, uma expectativa, né, e se emocionam. E isso ajuda muito o comércio. Foi muito positivo. E para esse ano, a expectativa? Sim, a expectativa é muito grande. Eu estou muito feliz que eu já vi alguma coisinha sobre o Renascer Natalino desse ano. E, assim, eu estou muito feliz. Eu acho que vai ser sucesso novamente. É importante que todos participem, né, Cris? Que os lojistas participem, que a comunidade participa, porque todos ganham. Sim, eu acho muito importante a participação de todos, como você disse, tanto do comércio, das pessoas, das famílias. E, assim, a gente se entregar mesmo e viver essa mágica. E a loja vai se preparar bem para atender todo mundo bem. Sim, a gente já está, como eu já sei de alguma coisa, a gente já está se preparando. E, assim, gente, aguardem, porque vai ser maravilhoso. A gente já está se preparando.